E aí Oi gente, pessoal, que é o Bacolim? Gente, vamos discutir aqui, pessoal, tá? Pessoal, a gente tem que gravar vídeo todo dia aqui, sabe por quê? O pica-pau tem que ver o uso dele aqui. Gente, mais tarde tem um vídeo com o Raimundo especial de Natal com o pica-pau, rogera com o Ingridu, tá pessoal? Tá? O uso tão ocupado, tá pessoal? Vamos botar chuva aqui, né pessoal? Se ele ficar incomoda, tem um barulho, tá pessoal? Não assim, tá? Tá bom. Gente, acompanha, pessoal. A minha tia no botão tem que ir hoje, né? Aqui vai com o Brasil, né? Gente, 15 minutos, tá? Ei, Filme. Ei, Deus, Filme. Valeu isso. Nossa, deixa eu ver nascar. Deixa eu ver ali. Dizem aqui. Então gente, vocês vão comentar aqui, né? Filmou? Quer falar alguma coisa? Então filma. A tia tá com a coisa do almoço. O Jackson com a Mia, né? Eu acho que daqui a pouco eles estão aqui, né? Que vai ser mais grande do almoço. Eu acho que 9 e meio que eles estão aqui. 9 e meio, tá? Eles não vão almoçar fora. Eles vão almoçar aqui. Eles vão almoçar daqui a pouco. Eles chegam aí. Eu acho que ele tá nessa educação com a Mia. Que a Mia não tem dinheiro. E ela vai resolver esse negócio pra ela, tá? Filme de Souza. Mate. É... Dizem aqui, né? A Géssica, Ramon, João Pedro e Xerife. Né? Então tá. Gente, acompanhe. 15 minutos de vídeo, tá? Pessoal. E o Cordeus comprou da garganta. Não dou de garganta hoje, né? Tomei o café. Tava doendo na garganta. Hã? É. Pessoal dou de garganta. Eu sou ruim demais, né? Uhum. Pessoal, comente aí. Deixa eu dormir aí, filho. Isso. Tem chuva aqui. Véi, que chuva é aquela? Nossa, velho. Tem um agotone de chuva. É, Maria. A Patrícia saiu com a Raquel. Mas aquele capeta, aquele menino lá. Assado. Aí começou a chover. De repente... Pss, cala de chuva. Nem pegou chuva. Mas graças a Deus não pegou chuva. Tá de cara, filho. Não, velho. É. Eu faço, né? Dirigindo a chuva aí. É. Tem que ter dirigido na chuva. É. Quando a Patrícia troca, tinha coisa que... Caiu uma por causa de chuva aí. Nossa, velho. Foi um trovão daquelas. Vem, antes de ontem eu nem te digo. O trovão daquele lá. É. Nossa, velho. Trovejou. Eu falei, porra, tu se espantou? Não. Tava dormindo. Como assim tu se espantou? O trovão foi daquele jeito. Dei nó. Também de um boi. É. Deixa eu morrer. É, mano. Feliz? Tô feliz. Isso aí, Ramazinho. É. Ele é muito inteligente. Ele tem atitude de internet. Eu sei, sei. Ele é inteligente demais. É. Gente, é o seguinte. Vou falar um negócio pra vocês aqui. Interessante, né? Interessante. É. Lá na minha casa, tá faltando luz. É. Por causa da chuva. Lá parece ser que tá muito perigoso. O porteiro tá com medo de entrar lá. Porque... É muita escuridão. Ixi, o Gufo também reclamou. É. É muito escuridão também. Eu não tô conseguindo entrar lá. A minha mãe tá reclamada com escuridão. É, Burrico. Lá tá perigoso. Lá em Peça de Goiânia. Ela tá com o bandido daquele... Aquela... Sabe aquele matinho? É com medo. Às vezes tem bandido. Tem granado lá. Ixi, é perigoso isso, né, Burrico? É. Ela é perigosa. Ela mandou eu ficar aqui no quadro da casa aqui na casa do Juanmi. Que é perigoso pra mim. É, isso é verdade. É verdade, filho. É. Então, gente... Leve isso de perigoso. Não posso nem entrar lá. Porque... Não posso nem entrar lá. É. Porra, ele tá com medo de sair. Não, pede carona. Ele pede carona. Vem um carro pegar ele. É. Vem um carro aqui pegar ele aqui, né. Pedir carona. Ele tem que ficar na portaria. Porque tá pra CC. Que... Esse povo, às vezes, assalta. É. Assalta meio. É. Eu tenho muito medo de sair de lá. É. O Flo que se reclamou. Que ele tá com medo também. Seu farol é fraco? Não, meu farol é forte. Meu farol é forte. Meu farol. Eu tenho meio farol. Mas eu tenho que sair andando por aí. Sabe o que? O povo gosta muito de fazer... Essas roubadas na gente. Ah, ao invés de tiro. É verdade. É verdade. Esse povo... Meu medo de a gente ser atingido por bola. Nossa, velho. Fumar ele. Sando de justiça do poder. É. Não, velho. Fiscalização. Tem que dar um jeito nisso. Dá pra acessar. Fica arrumando lá. Pode dificultar. Eles vão embora. Eles vão ir trabalhando lá. Eles vão ir embora pra descansar. Aí fica... Fica toda gente lá. É. Fica sem gente. É. É pra dia da meia-noite. Ele trabalha lá. Ele sai de lá. Dez e meia. Tem que pedir carona. Porque fica naquela hora lá. É. É fácil, né? É. A gente tem que reduzir. É um destaco. Uhum. Eu não tenho farol, filho. Não, eu não tenho farol. Pô, velho. Se eu tivesse farol, mano... Aí eu falei pra mim. É pra tá sem dinheiro. Nossa, velho. O farol é caro demais, macuinho. É, mano. Ih, mano. Quinto esperar. Ih, meu. Se eu não puder. Que farol... Lá pros mil. É. É. Ele dirige a noite na rua aí. Que também tem acidente grave. O Jacos não pode entrar na rua de noite. Porque o que eu falo dele é fraquinho. Por causa do acidente. É verdade. Foi o que eu falo fraquinho. Isso é o meu perigo. É um perigo. É um perigo que você tá na gente. É, velho. Tá muito precisando isso aí. Perigo. Tipo o Jacos. O Jacos não vai sair da rua não. Não vai sair da rua não, meu filho. Porque ele tá perigoso. É. Tá muito perigo. Tá muito perigo. Essas ruas aí. Tem que sair de noite aí. Não sei acontecer pra nenhum. Não tem ninguém pra ficar lá. Isso é um perigo. É. É um perigo mesmo. É. É. Nossa, velho. Quanto perigoso, né? Uhum. É. A gente tem que pensar. É. Meu Deus do céu. Quando eu fui pro meu dia assim. Eu saí de pelo Lodovico. Eu vou ser mais cedo. Quando eu pedi um carro lá pra mim. É. Você foi de carona? Foi de carona. Quando eu fui sair de lá pela minha casa. Eu tô com medo. Você tava cheio de escuro lá. Sabe o que? Todas vezes que... Tem... As pessoas estavam gritando lá fora. E tem um caminhão que não me deixa dormir. É. Ele fica parado lá até meia-noite. Mas quanto tempo que ele vai embora. É. Mas quanto tempo que ele vai embora de lá. Eu fico espantando com barulho. Com esses vizinhos. Tem um cachorro chá do cão lá pela meu prédio. Pint. É um pint. Que cachorro chá do milífero. É. Late o dia todinho. É. Nossa. Nossa, velho. Eu vi o Gonflux na portaria. Ele tá com medo pra casa dele. Lá em Anápolis. Tá numa escuridão. É verdade. Ele tá aqui no hotel Augusto. Tá aqui no hotel, tá? Ele tá com medo de ir pra lá. Ixi. Ele tá dizendo duração mesmo. Fácil, né? Uhum. Que bandido assim. Você... Tem que ficar perto da mãe com seus filhos. É verdade. Tem que ficar perto da mãe. É. Picar pau tem que proteger os filhos dele. Que... Tem carro. Deve ficar melhor, né, filho? Vou dar os carros dele. Proteja os filhos dele. Porque... Essa doença aí. Essa doença de ficar na rua. Ficar na rua aí. Separa que esses bandidos. Dime livre. Da escuridão total. De iluminação. O povo tá precisando de iluminação. Da escuridão. Sei lá. Choveu muitos dias aí. Relapiu pra caralho. Nossa, velho. Foi oito quilos de trovão daquele... Gigante daquele lá. Véi. Muito tempo atrás. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Acho que é setembro. Oito trovão daquele lá. É verdade. O trovão daquele mesmo. Você viu o trovão? Eu vi. Outubro. Só que... Acho que foi outubro. Sei lá. Foi oito raio de trovões enorme daquele lá. Véi. Eu tinha que desligar meu PC. Cheguei aqui. Porque no meu PC eu tinha que desligar tudo aqui. Que eu tenho medo de queimar. É verdade. Porque queimava tudo esse PC aqui. Que era a chuva onde aquele lá. Precisa iluminação. Precisa iluminação. Eu tinha que equipar meu celular na mão. Que o bandido toma. É verdade. É verdade. Esses bandidos tomam o celular da gente. A gente tem que comer o medo de ficar assim... Livado. É. Precisa pegar meu celular. Porque o meu celular eu tinha que ter. Ele estragou. Ele ficou bugado. Eu comprei esse celular aqui. Ah, faz aquele tempo, né? É. É. Não, 2020. Eu paguei um papo com esse celular aqui. Porque ele é muito bugado. Eu comprei esse aqui mesmo. É. Porque esse celular bugou. Da Apple. Sabe aquele celular da Apple? Fiquei atravando toda hora sendo WhatsApp. Eu comprei um outro. É. É. Comprei. Troquei de chip. Não sei o que. É. Troquei de chip as duas vezes. Que o WhatsApp não... Sei lá. Se o WhatsApp eu peguei... Esco bug. Se o povo não melhorar isso é o que é direito. É. É fácil, né? É. Eu tinha que pegar esse cara aqui. Pegar o chip. Né? Uhum. Tinha que pegar aqui o chip, sei o que. É. O Moreno que trabalha aí. É. Pegar o chip passe. Passar a passagem do ônibus. Vila que faz lá. É. Nossa, velho. Tomei de ser minha casa. O porteiro falou que ele tem que esperar um pouquinho. Que ele vai trabalhar de noite. Que ele tem a mulher dele. Que ele tem a esposa dele. É. Ele não dirige. Ele não tem carro. Ele não tem carro. Tá? Ele não tem carro, tá? Uhum. Ele vai de Uber. Mas ele não vai de ônibus. Ele tá com medo. De lado nesses anos aí. Que... Ele tem que comer mais de sair de casa do que na rua. Que tá perigoso. É. Ele vai de carro. Ele pede carro. Ele tem um Uber. Um aplicativo no celular dele. É. Bota aí mesmo. Tem um aplicativo no Uber, né? É. Nossa, eu tenho muito medo de sair nessas ruas aí. É. Muito medo de sair nessas ruas. Confio nem gente que vai aparecer na sua frente. É. Isso é o quê? Uhum. Nossa, velho. Eu tô com medo assim. Uhum. É. Eu falei um pouco do Jacos. O farol dele é muito fraco. Se o farol dele fosse forte, ele ainda não põe. É. Eu tenho que cuidar do meu cara de bandido. É. Eu falei para ele. Se tiver gente aqui, sem iluminação, se tiver tudo iluminado, se tiver tudo escuro, o Jacos, pelo amor de Deus, não vale essa escuridão não, filho. O farol dele é fraco. Ele não tem dinheiro. O farol é muito caro para porra. É verdade. Ai. Fácil, né? Uhum. Muito fácil de ver. Uhum. Muito fácil de ver. Uhum. Resente tá te chamando. Hum? Vai, você tá fazendo um vídeo comigo. Tá bom. Resente tá chamando ele lá. Ele tá fazendo um vídeo aqui comigo. Tá. Fácil, né? Uhum. Uhum. Eu não faço muito. É. Bom, o Goflux vai marcar o apoio dele. Vai, eu acho que vai ser sábado lá no outro. É. É. Pra ser sábado lá no outro. Pra ser sábado lá no outro, vai ter o apoio com o Goflux. Aí ele marcou o dia o Goflux. Vai ser ele e o Horácio. É? É. Que bom, né? Eu vou ser ele e o Horácio que eu vou dar apoio dele. Uhum. Ele apoio, será o quê? Ele não falou de que ele vai trabalhar. Uhum. Com esses apoio. Difícil. Esses bíblicos estão se formando pra faculdade, né, Bamba? É. Pra passar muito rápido. Pra passar muito rápido também. Pra passar muito rápido também. Esse Juan ficou à toa aí o ano todinho. Ei, Juanzinho. Mas ficou à toa pra até desejar um chico, meu filho. Ixi, Maria. Psicóloga é cara. E ele tinha que ficar tão em casa. Falei, Juan. Tem paciência, meu filho. Ixi, Maria. Eu trabalho demais. Eu tô corrida, só. Uhum. Sim. Deixa eu ver, né? Vou mandar uma mensagem aqui pra minha mulher. Uhum. Ela tá sem iluminação. Iluminação. Ah. Se ilumina essa minha casa, cara. Falando esse negócio aqui. Uhum. Eu vou ficar com vocês. Eu vou... Eu vou comprar a Mitex pra mim ali. Uhum. Tem dinheiro? Tenho dinheiro, sim. Igual que é nove horas, mano. Eu dou lá nove horas. Passo das nove e meia já. É. Vou comprar essas Mitex. Vou comprar essas Mitex. Que Deus quiser. É. Fácil. É. Meu Deus do céu. O fluxo tá reclamando. A iluminação. Eu tenho medo de tiro. Eu tenho medo de tiro pega em mim. Se eu correr com ele me farou forte. O povo pode ter medo de acertar um tiro. Vai dar uma mira desclamada. É. O fluxo tem medo. Nossa, véi. Esse país não muda. Por que tem que ser de bandido assim? Você não pode sair na rua. Tem que ser assaltado. O ar tem que ter acompanhante. É verdade. O ar tem que ter acompanhante. É. Aí se tiver carro fica melhor. Fica protegido. Socorre, né? Uhum. O pica-pau. Os mato de mania de caminhar. Lá na cidade do pica-pau. É um terror, filho. É. É um terror, filho. Lá no gopó. Escuridão. Cheio de lá mala. Ixi, Maria. Verdade. Tem que ter cuidado. É. Tem que ter cuidado. Falei pro Osmar. O vizinho do pica-pau. Para de andar nessas ruas, Osmar. Você é louco. Você vai estar assaltado, cara. Ixi, Maria. Viu? Não, ele tem mania. Ele parou. Ô, véi. Tu tá pregui de dirigir tua Kombi? Vai dirigir tua Kombi pra quê, rapaz? Ixi. Tem a tua Kombi pra quê? Pra tu ficar andando aí. Tu vai a pé. Tem louco de ser assaltado. Não. 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 Ele parou. Ele parou já. É. Não. Osmar tem mania de jantar. Não. Eu vou de noite até lá. Até o brilho. Bem longe daqueles matos. A cidade do pica-pau é quase no anterioresinho. Mas tem cheio de casas lá. Cheio de cachorro latindo. É. É. Muito cachorro lá. De vizinho. Salquei. Ixi, meu velho. Não é não, véi. Tá perigoso, né? É. Cachorro é dono. Cachorro é guarda. Pra vigiar quem tem bandido em casa. É. Isso aí. Já ouvi falar. Esse cachorro guarda. Que quando um desconhecido entra. Sei lá o que. Um bandido. E eles começam. E eles começam pra cima. É verdade. Nossa, véi. Eu gostei do pica-pau. A Wayne tá com medo de ir pra lá. Ela tem carro. Fica melhor pra ela. É. Tem a pé. Só nem a pé. É fácil, né? É. Osmar se arrependeu. Tem maneira de ir pra pé lá. Não lá em Guapó. Não. Osmar se querem estar assaltado. Meu filho. Por que tu tá com medo? A comida estragou. Ele tem um carro. Ah. Pronto. Manda mensagem pra minha mulher. Você me responde. Uhum. Vou dar mensagem pra ela. Peraí. Vou mostrar pra ela. O carro vai ser iluminado lá na Praça Cífica. Tá sem iluminação. Eu tô com medo. O guarda tá com medo de ir pra lá. Porque ele tá com medo de ser assaltado. É. Eu não queria ser praça Cífica. Próximo tem ladrão. Mas o Pika Pau fez um dia de um dia que lá tem muito ladrão. Acho que tem a irmã dele. O Pika Pau já tem uma irmã. Sei lá. Clarencia. Ah. O nome dela. Ela quase foi assaltada lá. Mas ela teve o carro e ela saiu correndo. Ixi mano. Quase ela foi assaltada lá. Quase. A Clarencia. Lá na Praça Cífica. Te falei que ela tem bandido? É. Ela quase foi assaltada lá. Mas graças a Deus só tá com o carrinho dela. Sem ela disparar não velho. Que eu tive essa pele. Fudeu. Porque tem um carro. É. É fácil mesmo né. Tenho com essa Cífica. Meu filho. Sei lá. Eu acho que ela tem namorado. É. É a Clarencia. É a irmã do Pika Pau. É a irmã do Pika Pau Rocher. É a Clarencia tá. A Amorosa é prima do Pika Pau Rocher também. Tá. E a Clarencia é a irmã do Pika Pau Rocher. Ah tá. Eu vi a Amorosa um dia desse aí. Então tá. Pessoal. Eu vou acabar o vídeo. Tá bom. Pessoal. Se tem um minuto pra comentar aqui né. O filmó né. A cidade do filmó tá um terror né. Tá sem iluminação. Pô. Eu tô com medo de entrar lá. Tá bom. Gente. E. Mais tarde tem um Pika Pau Rocher. Pessoal. Com Raimundo Françoso tá. Tá. Então gente. Vocês comentaram aqui né. Então tá. Não se viu. Mate. Tá bom. Pessoal. Tchau. Pra vocês meus amores tá. Vai com Deus. Tá meus amores. Tchau. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.